O Rio de Janeiro precisa reagir Vamos consertar o que a corrupção tentou destruir Eu voto 20 por um amanhã promissor É o Rio com juízo, agora é o Wilson, governador A corrupção tentou destruir O Rio de Janeiro é 20, o capital é 20 O Rio de Janeiro é 20, o Rio de Janeiro é 20 A dona de casa é o trabalhador, o Wilson 20 O Wilson 20, o Rio com juízo Chegou a hora de decidir o futuro do nosso estado E é você que vai escolher E quais são as opções? Uma você já conhece Há 12 anos eles assaltam o Rio de Janeiro E querem voltar O velho PMDB 15 De Cabral, Paz, Pisciani, Paulo Melo e Pesão Agora ele vem disfarçado de democrata Mudaram a placa, colaram dois por cima do um Mas todo mundo conhece o Paz Ele é amigo do Sérgio Cabral, do PMDB Ex-governador do Rio, preso e condenado a mais de 100 anos E que comandava um esquema de tráfico de influência E desvio de dinheiro público Em escala jamais vista na história do Rio de Janeiro Ele é amigo do Jorge Pisciani, do PMDB Chefe de uma lerde tendenciosa e corrompida Que dava sustentação legislativa às decisões criminosas do Executivo Todos são amigos do atual governador Pesão, do PMDB Cuja gestão desastrada tanto prejudicou a vida do nosso povo Pesão e o PMDB estão fingindo que não tem candidato Fingem, porque sabem que quem eles apoiarem, perde Mas a esperança renasceu Com muita justiça, com juízo Esse é o ex-juiz federal, o Wilson Vinte Que o povo do Rio de Janeiro acabou de colocar no segundo turno desta eleição Com o dobro da votação do Eduardo Paes O dobro da votação desses que há 12 anos estão assaltando o Rio de Janeiro Eles não toleram gente como o Wilson Vinte Gente sem passado, nebuloso Sem processos no currículo Sem suspeitas de envolvimento e corrupção O Wilson é gente como a gente Sério, honesto, trabalhador e acima de qualquer suspeita Toda decisão está em suas mãos e a grande oportunidade é agora Chegou a hora da verdade Nós vamos trazer o policiamento para acabar com o tráfico de drogas e acabar com a milícia Esse é o meu governador O governador, todos nós vestimos a mesma camisa que a camisa do Brasil Contra o seu voto para que a gente possa fazer a mudança A dona de casa e o trabalhador vota o Wilson Vinte Eu voto vinte por um amanhã promissor É o Rio com juiz, agora é o Wilson governador Um momento bem diferenciado e mais preparado para governar Traz a bagagem moral e coragem pra botar o Estado talvez no lugar Enquanto com você eleitor do Estado do Rio de Janeiro Nesta eleição você decide Você é o juiz, eu sou o vinte Acesse as redes sociais do Wilson Vinte Saiba das nossas propostas Acompanhe a nossa campanha Dê a sua opinião Wilson Vinte O Rio de Janeiro Precisa reagir